Você morava no meu coração E o tempo todo eu já me estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desprezado do meu coração Vai morar no pego da decepção Você foi na minha vida A pior E que linda Você foi na minha vida É a pior E que linda Balança, balança Você morava no meu coração E o tempo todo eu já me estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desprezado do meu coração E agora o pego da decepção Você foi na minha vida A pior E que linda Você foi na minha vida A pior E que linda Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atingindo E você não me atingindo Se manda uma mensagem E você desaliza Pra você não escorre Se quer machucar Machuca Mas depois faço linda Nesse jeito hoje vai acabar com a minha vida Alô, vamos no bar Hoje eu vou embora E hoje eu vou me brigar E deixe mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mais cachaça pra minha beija Alô, vamos no bar Hoje eu vou embora E hoje eu vou me brigar E deixe mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mais cachaça pra minha beija Você é o porra mais gostoso do Brasil Você é o porra mais gostoso do Brasil E você não me atende Se for uma mensagem você visualiza Mas você não ressorbe E se quer machucar, machucar Mas depois facilita Nesse jeito você vai É que é pra acabar com a minha vida Alô, vamos no bar Hoje eu vou embora E hoje eu vou me brigar E deixe mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mais cachaça pra minha beija Alô, vamos no bar Hoje eu vou embora E hoje eu vou me brigar E deixe mais uma cerveja Ou se não tem saideira Mais cachaça aqui na minha beija Meu Coloque esse gesto, meu patrão E balanzei, balanzei, balanzei Dizem a galera que tá todo mundo doido Carozinho pra beber, carozinho pra dançar Mas de balanço, brinca no ar do cá Só no bastão pra galera balançar Dizem a galera que tá todo mundo doido Carozinho pra beber, carozinho pra dançar Mas de porraço, brinca no ar do cá Só no bastão pra galera Fazer, fazer, beber, dançar e não morar Olha, fazer, fazer, beber, dançar e não morar Olha, fazer, fazer, beber, dançar e não morar Só no bastão pra galera Olha, fazer, fazer, beber, dançar e não morar E hoje eu te chamo a mulherada pra beber, chão, chão Chama a mulherada pra dançar No bastão eu boto pra morrer No bastão eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar No bastão eu boto pra morrer No bastão eu boto pra quebrar Lá pra que sucesso Lá pra que sucesso Diz a galera que tô todo mundo doido Carozinho pra beber, carozinho pra dançar Mas de porraço, então não vai dançar Só no bastão pra galera balançar Diz a galera que tô todo mundo doido Carozinho pra beber, carozinho pra dançar Mas de porraço, então não vai dançar Só no bastão pra galera Fazer, fazer, beber, dançar e não morar Olha, fazer, fazer, beber, dançar e não morar Só no bastão pra galera Fazer, fazer, beber, dançar e não morar Olha, fazer, fazer, beber, dançar e não morar Eu disse só na mulherada pra beber Eu disse só na mulherada pra dançar No bastão eu boto pra morrer No bastão eu boto pra quebrar Só no bastão aí Só na mulherada pra beber Só na mulherada pra dançar No bastão eu boto pra morrer O batmodern eu boto pra quebrar Teve, менее põe Que safadeza é essa, amigo? E o casamento todo entra na rotina Vida difícil quando o clima é estendida E a mulher é vazia na geladeira De segunda, sexta-feira, ela só pensa em deitar E de semana quem diz que eu fico em casa Eu caio na caixa assada de noite sem parar Uma viaga catuava o meu irmão Foi nesse mundo, eu não encontrei a solução Uma viaga catuava o meu irmão Foi nesse mundo, eu não encontrei Oh, mulher, vamos fazer a mosca Começa na nossa cama e termina no meio do mar Oh, mulher, vamos fazer a mosca Começa na nossa cama e termina no meio do mar Oh, mulher, vamos fazer a mosca Começa na nossa cama e termina no meio do mar Oh, mulher, vamos fazer a mosca Começa na nossa cama e termina no meio do mar Que caixão rada é essa, Fábio? Ô, ponto belo tentado, abafalho gostoso, meu patrão E casamento no endonozinho, não fica aqui os barulhinhos cantando E a mulher no ar é ser na geladeira, se você sobe, ela só pensa em deitar E de semana que eu te amo, e a gente diz que eu fico em casa e não caio na caixa sala de noite sem parar Oh, mamia reactado, abafalho é amor, quando nesse mundo ela eu encontrei Oh, mamia reactado, abafalho é amor, quando nesse mundo ela eu encontrei a solução Oh, 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 mulher, vamos fazer uma arrondagem, começa na nossa cama, Rar%, no meio do mar Oh, mulher, vamos fazer uma arrondagem, começa na nossa cama e também 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 Ô mulher, vamos fazer uma olhada Começando a nossa cama, terminando o meio do mar Ô mulher, vamos fazer uma olhada Começando a nossa cama e terminando o meio do mar Passa e sinorização! Esse é o símbolo mesmo de coporela, meu patrão! O negócio gostoso é esse, opa! 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 Ela me fez Comprar um carro Logo eu chamava o meu cavalo Ela me fez Vender meu carro Pra morar num condomínio fechado Vender um tênis de presente Falou que a mutina não combina mais que sempre Mas que menina indecente Daí não aguentei, falei Meu coração sem Vá pro inferno Com seu amor Um dois aves sepiam Não me mudou Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar seu Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Pensar de ser pião Ouvi não Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar seu Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Não deixo não Ela me fez comprar um carro Como eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu carro Pra pôr a luta um domínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a búzica não combina mais com você Mãe de menina e decente Pra ir, não aguentei, falei o que o coração tem Pra pro inferno com seu amor Um, dois, três Meu Deus do céu, meu Deus do céu, não desce não Eu tenho amor de mar e sudor Eu vou, eu vou querer fazer Amor com você e a luz do seu olhar Me fez apaixonar Eu vou, eu vou querer fazer Amor com você e a luz do seu olhar Me fez apaixonar E eu sei que você Vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vale do amor Um fogaréu de paixão Eu quero você e a luz do seu olhar Me matar no meu desejo, eu disse Me diga que sim, amor, eu vou querer laver Amor com você, a luz do seu olhar Me fez apaixonar, amor, eu vou querer lazer Amor com você, a luz do seu olhar Me fez apaixonar Eu tô voltando no rosto, Zé Sorumé Você tinha que ver, o requeiro valeu do lugar E o homem vai dar, nosso moro valeu E você, a luz do seu olhar amarelo E você, a luz do seu olhar, eu vou querer lazer E eu peço a cara pra cima, saia a sangue E você, a luz do seu olhar Faz mais, e tu saca pra cima, saia a sangue Se tu não vê, toca pra cima, essa sangue amarelo Eu não sou amado dela Mas o meu sonho me fez ver Ah, isso, Ricardo, meu Deus Um Quando eu faltando no rosto, Zé Sorumé Eu não sou amado dela, você tinha que ver O requeiro valeu do lugar E o meu sonho me fez apaixonar, não sou amarelo E você, a luz do seu olhar 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 amarelo E eu peço a cara pra cima, saia a sangue E você, a luz do seu olhar amarelo 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 Você é linda demais Você é linda demais E eu vou dar até a lula Você é linda de olhar E ao te ver passar Eu só queria sempre estar na rua Você é linda de zébia E na hora certa Sabe ser mulher Você é cabeça feita Camusão perfeita Que qualquer poeta quer Você é sudo, prático e cor de cereja Botão de montão Comprei, me chante-liz Sou beijo especial de sobremesa Você é que eu sou, é gostosa Eu já conheci Bom sucesso, menino Calça, pergada, bota longa A camisa é dada Se você se apaixonar Se você se apaixonar Vou gritar Se é um ligado É que nós é com oi Os ente moventes O beijo é mais gostoso Se a pegada é de vez É que nós é com oi A pegada é mais vez E a mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Se a pegada é da massa De som, velho Direto recuperada pra vocês Bola que é sucesso, meu patrão Alô, preençadão Calça, pergada, bota longa E a camisa é dada Se tem o chapéu abrigado E o cavalo é magra Que a mão bate e rebaixada Do som ligado no doze Fora a suminhada Que de amor Desce, vem a borda Que estranhas E gostas de papo E a cavalgada e porró E a campanha este dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se abandonar Vou brincar Pra tirar o brilhão É que nós é com oi O jeito e o ex O beijo é mais gostoso A pegada é de vez É que nós é com oi A pegada é mais vez E a mulher que não gostar Ele é doido ou é doente Música Ouvir falar que você quer de namorado Mas é só pra saber pra não ficar sozinho Eu sou o nosso nosso mundo do cara que sou eu Fiquei sabendo que você também gostará E se fazendo o que tô fazendo Quando eu passei o mundo porque achou que me perdeu Passou o orgulho, falou mais alto que a paixão E você nega tem a voz que deu E não me ama e não quer mais voltar Só irá que eu chegar e ainda pense em mim Tem um lugar por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas é que a nefragia que está aqui do meu lado Só irá que eu chegar e ainda pense em mim Tem um lugar por mim e não quer assumir Sei que tem um santo namorado Mas é que a nefragia que está aqui do meu lado E quem sou o meu amor Quando um belo tentado a batalha gostou Se forrou, meu patrô Se forrou, as imagens Bom sucesso, menino Se forrou a tesoura, meu patrô Se eu te enralar, nunca foco, você pra ficar é louca Um bocadinho prazer, olha que o que eu vou vai comer E se você entrar na minha cama, você vai se arrepiar É hora se acabar, olha que o demor que eu tô nego Também não há É hora se acabar É hora se acabar Se eu consigo ralar no meu capô Você vai ficar é louca Um angadinho, gente Olha que o que eu não vai comer E se eu chegar na minha cama Você vai se arrepiar É hora de acabar Olha que o tempo é um momento Também não há Vambora, 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 vambora Vambora se acabar Vambora, 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 vambora Vambora se pegar Vambora, 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 vambora Vambora se acabar Olha, vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Esse erro é outra desculpa, o que é seu novo amor E eu não estou dizendo por aí, que você tá com um novo amor Só que a realidade é outra Se entrega, fingida, só vamos pra que ele te dá prazer Oh baby, deslice, cara que se chama, dá pra todo pra você Se entrega, fingida, só vamos pra que ele te dá prazer Oh baby, deslice, cara que se chama, dá pra todo pra você Oh baby, deslice, cara que se chama, dá pra todo pra você Oh baby, deslice, cara que se chama, dá pra todo pra você Oh baby, deslice, cara que se chama, dá pra todo pra você Oh baby, deslice, cara que se chama, dá pra todo pra você Oh baby, deslice, cara que se chama, dá pra todo pra você Oh baby, deslice, cara que se chama, dá pra todo pra você Oh baby, deslice, cara que se chama, dá pra todo pra você Oh baby, deslice, cara que se chama, dá pra todo pra você Oh baby, deslice, cara que se chama, dá pra todo pra você Oh baby, deslice, cara que se chama, dá pra todo pra você Oh baby, deslice, cara que se chama, dá pra todo pra você Oh baby, deslice, cara que se chama, dá pra todo pra você Oh baby, deslice, cara que se chama, dá pra todo pra você E não tivesse no presente uma pessoa do passado Será essa função é uma prova de amor Mas eu prefiro que você me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Eu sei que ela me chamava Uma filha do carinho, você é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Eu sei que ela me chamava Uma filha do carinho, você é mais difícil de esquecer Ó sucesso aí, meu patrão! E ainda não me chame de bebê 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 Eu vou ver o que acontece com sua amizade E ainda não me chame de bebê 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 E uma doce de saudade misturada Com o paixão me deixa de cabeça Com o tempo e brigar o danção A gente se entrega Olha que a gente se entrega Olha que a gente se entrega E se eu não vou lhe não ver Sou brigando louca Mas eu na cor Sou pra machucar No dia do meu avanquear Nesse amor Saudade parece Eu vejo que estou veneno De serpente Toda pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade Não do certo Se não tem amor Do pé do mal de barulho De luz é No coração Saudade é uma doença Matadeira Que a gente se entrega Olha que a gente se entrega Olha que a gente se entrega Olha que a gente se entrega E se eu não vou lhe não ver Se eu não vou lhe não ver Olha que a gente se entrega É muito bem Música